Na verdade, no começo, a gente meio que ficou viciado, né? Porque tem essa também. Você meio que vicia no negócio ali. Você quer ficar 24 horas por dia online. Pela grana ou pelo sexo? Pelos dois, assim. Tipo os gamers que a gente tava falando mais cedo. Os caras ficam 12 horas jogando. Vai vendo a graninha subir e você fica lá, né? Mas não dá pra ficar 12 horas. Ah, mas eu já fiquei 18. Que? Maravilhoso. Não, foram 20. 20, eu errei. Foram 20 horas. 20 horas direto. Quase um teletom da putaria. Conta, como é que foi isso daí? 20 horas transando? Porque no site que eu trabalhava, né? Que agora a gente não faz mais webcam. A gente só faz filme e vídeo. Sim. No site, eles... Todo mês tinha uma promoção, assim. Ah, promoção de carnaval, promoção de Halloween, dias de não sei o quê. E aí era tipo uma competição. Era não. Não era tipo. Era uma competição. Então... E eu sou meio competitiva. É, não queria mais. Eu entrava pra ganhar. E aí, fé. E aí, muita das coisas que era ficar online, muito tempo. Porque você coletava coisas, você ficasse online. Sim, mano. Bom, o que você fazia nessas 20 horas? Ficava no chat com as pessoas. Ah, mas o cara pede várias coisas. Você não fica só transando. Ah! Tem um cara que quer ficar conversando lá, só chat. Tem um cara que quer... Que ela fique deitada, se masturbando e falando. E aí, ela vai diminuindo o ritmo, né? É, e geralmente, quando tinha campeonato assim, eu fazia o que eu queria, assim. Freestyle. Fazia um striptease bem devagar. Preguiçoso, assim, né? Preguiçoso. Aquele quase deitado. Ficava nas posições mais confortáveis. Usava os brinquedos menos agressivos pra mim. Então, tinha essa... Facilidade. Mas será que não funcionava na sua cabeça? Tipo, como se fosse um cassino, assim, sabe? Tipo, eu não vou sair porque eu vou ganhar mais. É isso, é total. Tipo, quando eu não tava online, eu falava. Meu, tô aqui perdendo dinheiro. E aí, você fica nessa, entendeu? Aí, você fica, tipo, esse horário deve estar os caras lá, mano. Os árabes. Se você não tem uma cabeça firme, velho, você... Você não vive, mano. Você não vive, né? Não, esses dias aí, a gente dormia e acordava. Já nem tomava café. Já abria a cana, ela já entrava. Eu ia fazer comida. Acorda de pau duro e falava. Já vou aproveitar a ereção matinal. Matinal, pô. Vamos ganhar um dinheirinho. Eu fico de graça. Lá em casa, eu acordo de pau duro e não ganho dinheiro nenhum, tá ligado? Foda, já vou ligar. Foda que, às vezes, é aquele pau duro só do mijo, sabe? Você precisa só dar o mijo. Aí você mije, ele já dá uma baixadinha, assim. Ganha só centavos só, né? Porque eu vi... Nossa, conhecimentos pornográficos. Mas vocês estão com o know-how agora, né? Entrevistou várias pessoas aí. Mano, a gente tá o Pedro Bial do porno, velho. Todo mundo já tinha know-how, não vou mentir. Eu já era... Era da área da pesquisa, já. É bom que vocês vão ver certinho aqui. A gente tem o da área da pesquisa, de campo, que conhecem bem. E eu sou o Virjão, que, mano, não conheço dessa área. Mas já tá curioso, né? Eu também. Estão conhecendo. Estou bem, mas estou bem na fita aqui. Mas eu vi um filme de uma moça. Acho que ela era francesa, eu não lembro. Que ela fez um filme longo e que ela atendia vários rapazes na sequência. Aí eu lembro que ela usava um gelo pra dar uma esfriada na parte de baixo e tal. Você nunca fez um negócio desse tipo, né? Não. Que precisou colocar um gelo, dar uma resfriada no motor. Mas já deu umas assadas, já, né? Já deu umas assadas. Como é que funciona isso? Tipo, você sai de uma... Ah, fica com dor. Fica meio... Dessa live, você sai assada, assim. Por exemplo, essa que você falou que você fez 20 horas. É, dessa daí eu saí, tipo, acabada, velho. Com... Ah, não sei nem explicar. Cansada, meio incomodada mesmo. Desconfortável com a minha pepeca. Sim, mano. Porque ela tava sendo muito usada, realmente. Eu falei que... Ah, e tanto que nos últimos dias de campeonato, eu só fazia anal. Sim, mas... De boa. Não é assim? Boa. Troca a via, né? Porque aí minha pepeca já tava... Não tava conseguindo... Não vem. Não, mas é uma parada que a gente até descobriu entrevistando a galera. Que a perereca, ela tem fim. O ânus, ele vai embora, né? Tipo assim, geralmente as minas... Que já trampam com isso. Aí eu descobri aqui que elas sofrem menos. Tipo assim, ah, tá doendo a perereca. Dá uma cuidada melhor ali, vai que vai, né? Ah, é. Né? Foi tipo isso aí. Mas aí você teve que ficar uns dois dias sem trabalhar, assim? Sim, depois eu fico quase acostumando. Quando acabaram as competições, nós ficávamos três, quatro dias sem trampar, assim. Tipo, off, off, off mesmo. É engraçado, porque... Eu na minha folga, eu bato punheta, tá ligado? Toda folga, eu vou bater a punheta. Vocês estão de folga? Nossa, longe da punheta. Pela morda. Não quero nem ver de perto. Tinha um bagulho que ia acontecer, por exemplo. Às vezes ela tava trabalhando lá sozinha. Aí isso era foda. Aí ela trabalhava sozinha o dia inteiro. Aí eu não transei. Aí eu queria transar. Aí eu falava, pô, morela. Não, nem fudei, né? Aí quem sobrava era eu, tá ligado? Acontecia esse jeito. É, mas a punheta tá aí pra isso. Aí eu ia lá e recorria à nossa querida punheta. Mas sem monetizar. Punheta ou punheta monetizada? Sem monetizar. Puta, olha aí, mano. Porra, você perdeu R$7,50 nessa punheta. Punheta desmonetizada. Mas você já monetizou várias punhetas. Já monetizei. É mesmo? É, porque depois eu abri uma sala pra fazer show sozinho também. É, que a gente começou com uma sala minha. E aí, quando alguém dava uma gorjeta a mais, eu chamava ele, entendeu? Música Música Tchau.